Mãos não mãos invisíveis Vocês têm mãos invisíveis, mas não almas Suas almas são sensíveis e produzem calma Por isso, queremos dedicar hoje a nossa atenção Para lhes demonstrar apreço, honra e gratidão Suas mãos invisíveis estão em todos os lugares visíveis Chão limpinho, na grama cortada, na aula ministrada No gerenciamento, na proteção assegurada, nos materiais disponíveis No alimento fresquinho, na parede pintada, na pesquisa terminada Em nosso centro e colégio Temos tido muitos privilégios Somos abençoados por termos servidores dedicados Nas portarias, jardinagem, limpeza, repografia Nas bibliotecas, direções, patrimônio e almoxarifado Nas lavanderias, contabilidade, manutenção ou secretarias O RU, na assistência estudantil, na copa ou no professorado Nas coordenações, chefias, gestores e assessorias Temos também motoristas, encanadores, eletricistas, servidores em laboratórios e setores E até quem cuide da caldeira com maestria São centenas de mãos em trabalhos continuamente aplicados Produzindo resultados que impactam nossas vidas com sabedoria Então, hoje, com muita alegria Reconhecemos o vosso trabalho, valioso e desvelado Externando nossa apreciação com a euforia Parabéns, servidores, pelo vosso dia Parabéns é verdade E aí